Olá, tudo bem com vocês? Mais uma aula de história. Vamos falar hoje sobre o início da colonização no Brasil. Há um período um pouquinho antes, né, que é o período pré-colonial. Eu já coloco uma pergunta aí pra vocês. Descobrimento? Pedro Álvares Cabral, ele descobriu o Brasil? Sim ou não? Qual a sua opinião? Foi um descobrimento, realmente. Os portugueses já sabiam das terras brasileiras? 1500, dia 22 de abril, litoral sul da Bahia, chegada dos portugueses. O Cabral que estava indo para as Índias, lembrando que é toda a Ásia, toda a parte asiática, era chamada de Índias. Na verdade, ele estava indo para Calicut, na Índia, aí no país Índia, buscar mercadorias, especiarias. E houve um desvio da rota e eles acabaram chegando ao Brasil, segundo a história oficial. Isso em 22 de abril de 1500, né? Há muitas dúvidas em relação a isso, principalmente quando nós pensamos no tratado de Tordesilhas e outros fatos anteriores pós-chegada do Cristóvão Colombo. Lembrando que eu prefiro falar a palavra indígena do que índios, né? Índio foi o termo utilizado pelo Cristóvão Colombo, porque ele achou que tinha chegado a uma parte das Índias ali na América do Sul. Inclusive, quem vai, quem descobriu que é um outro continente foi o Américo Vespúcio, o italiano, o genovês, também Américo Vespúcio. Muito tempo depois, ele irá descobrir que é um novo continente. Muito bem, eu prefiro a palavra indígena, porque indígena significa o quê? Significa nativo. E o pessoal ligado ao movimento indígena também prefere utilizar a palavra indígena, ou seja, a palavra que deriva justamente a palavra nativo, de quem realmente era o verdadeiro dono da terra e não de quem conquistou este paraíso, essas terras brasileiras. Então, vamos lá. Lembrando que o período pré-colonial brasileiro, ele vai de 1500 a 1530. Eu já coloquei logo de cara para vocês dois termos. O utilizado pela história oficial, não estou falando que está errado, mas é muito criticado, que é a palavra descobrimento. Lembrando que história tem muitas vertentes. A palavra descobrimento, então eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão sobre isso. Será que o Pedro Álvares Cabral, ele descobriu o Brasil aqui? Já tínhamos o quê? Já tínhamos nativos aqui em terras brasileiras, né? Os índios, os indígenas, indígenas. E a palavra conquista, nós podemos pensar que alguém pode conquistar algo através do quê? Através da força, se colocando como o quê? Como uma pessoa superior, uma civilização superior, e é isso que os europeus vão fazer em relação aos indígenas, né? Estamos levando a civilização, o processo civilizatório. Estamos levando também o cristianismo e assim por diante. Estamos fazendo um bem para esses povos que precisam o quê? Precisam conhecer a civilização. A primeira imagem que eu coloquei para vocês é um quadro da primeira missa no Brasil, primeiro domingo pós-descobrimento, do Vitor Meirelles, do século XIX, muito tempo depois. Então ele pintou esse quadro famoso que está lá no Museu Paulista, em São Paulo, no Museu Paulista, que será reaberto em 2022, né? Para os 200 anos da independência do Brasil. Esse famoso quadro retrata, então, baseado também na história oficial, qual foi a reação dos indígenas em relação à primeira missa, a essa dominação também, a gente pode fazer uma crítica, essa dominação cristã já chegando, já junto com o poder da Igreja Católica, os indígenas observando a cerimônia, né? E não participando em si da cerimônia, mas sim num lugar de observação. O período pré-colonial brasileiro, então, ele vai de 1500 a 1530. Por que que nós chamamos de pré-colonial? Professor, eu aprendi na escola que a colônia no Brasil começa em 1500. Por que você está falando pré-colonial? Pré-colonial porque não houve uma colonização assim que os portugueses chegaram aqui às terras brasileiras. Houve um desinteresse português em relação às terras brasileiras. Vocês podem observar aí no slide, nós temos a carta de caminha. A carta de caminha, o que acontece? Ele era o escrivão, ele veio junto com Pedro Álvares Cabral e ele relatou todos os acontecimentos, é um documento histórico fantástico, inclusive a carta de caminha. E numa das falas da carta de caminha, a fala da questão do tratamento amistoso de ambas as partes, nesse primeiro contato com os portugueses, dos indígenas com os portugueses e também tem uma parte que eles perguntam para os indígenas se há metais preciosos, se há ouro, se há prata aqui por essas bandas e eles, através de gestos, dizem que não. Então, uma terra sem riquezas, sem as riquezas da época, quais eram as riquezas da época? As especiarias, vamos pensar no mercantilismo, acúmulo de metais, a questão do ouro, prata e assim por diante. Nós temos o comércio com as índias, eu já falei para vocês que o Pedro Álvares Cabral, pela história oficial, estava indo buscar o que? Mercadorias nas índias, lá na Ásia, e acabou chegando em terras brasileiras e Portugal vai continuar com esse comércio, que é muito mais interessante, com as índias. Nesses 30 anos, então, professor, o que eles fizeram? Nós tivemos, se vocês observarem esse mapa da época, olha só, nós temos aí indígenas pegando toneladas e toneladas de pau-brasil, nós tivemos uma economia extrativista, nós tivemos já quase que início de uma colonização de exploração. Lembrando que a colonização em si, nós trataremos na próxima aula, que a colonização a partir de 1530, período que a gente está falando, pré-colonial. O escambo, o que é o escambo? Troca de mercadorias sem a utilização, o que é? De uma moeda. Então, essa relação que os portugueses e europeus terão com os indígenas é uma relação através do escambo. Às vezes, há troco de mercadorias, de objetos, como espelhos, com pouco valor na Europa, que os indígenas trocavam por toneladas e toneladas de pau-brasil. Então, o primeiro produto que realmente vai ter um grande valor fora aqui do Brasil, que eles vão tirar toneladas e toneladas, é o pau-brasil. O pau-brasil, que vai dar nome ao nosso país, o pau-brasil, que é uma madeira nobre, uma madeira nobre. E ele tinha esse valor altíssimo lá na Europa, muito mais pela resina vermelha, pelo corante vermelho para atingimento de tecidos e assim por diante. E nós teremos as feitorias. As feitorias são fortificações onde haverá o que é? A separação desses produtos aqui do Brasil para que sejam embarcados nos navios para Portugal. Essas feitorias é tipo de uma fortificação também. E servia como base de parada também na rota para as Índias, para abastecimento de água e assim por diante. Nós teremos também várias expedições guarda-costas. O que são essas expedições guarda-costas? Portugal já está cuidando das terras conquistadas, não colonizadas ainda, porque vários países já estão de olho nessas terras e Portugal manda essas expedições justamente para evitar a ação de corsários e também para guardar as suas terras. Lembrando que corsário, o que é corsário? O corsário é o pirata, mas o pirata é oficial. Você lembra algo atual, né? É o ladrão, é o pirata que rouba no mar, mas em nome de um governo, de uma autoridade. Olha só que foto linda, gente. Olha que espetáculo que é o pau-Brasil. Vocês estão vendo aí a resina vermelha, o interior dessa madeira nobre, que é o pau-Brasil, que os portugueses ficarão encantados. Isso tem um pouco a ver também com a coroa, com a questão do Estado Nacional, com a monarquia. O vermelho representava muito. E há toda também uma mentalidade que... Nós temos um livro famoso do Sérgio Buarque de Holanda que coloca a visão do paraíso, que quando os portugueses chegaram, tiveram uma visão do paraíso aqui no Brasil, como se estivesse chegando realmente ao paraíso lá, escrito na Bíblia, no Antigo Testamento. Se vocês observarem a Carta de Caminha, que fala que os indígenas andando, expondo as suas vergonhas, né? E numa naturalidade fantástica que deixou essa naturalidade, acabou deixando os portugueses encantados, né? Tanta inocência, né? Então, aquele paraíso. Só que essa visão do paraíso logo logo se transforma, o quê? Na visão do inferno. E eles vão fazer uma relação também com essa cor vermelha. Por que relação com o inferno? Porque não vamos pensar que os indígenas também aceitaram essa invasão numa boa. Nós tivemos muita, muita resistência indígena. Imaginem alguém invadindo a sua casa, obrigando você a seguir uma outra religião, uma outra cultura, e os indígenas não estavam errados, né? Se a gente for pensar por esse lado. E o europeu vai descobrir que muitas tribos eram antropofágicas, né? Os rituais antropofágicos, né? Vamos pensar assim, não fazendo uma ligação comparando com o canibalismo, mas ser uma antropofagia, tem toda uma questão de um ritual no qual eles acreditavam que comendo um pedaço daquela carne, daquele grande guerreiro rival, ele estaria também adquirindo todos aqueles poderes, toda aquela sabedoria. Ok? Continuando, vamos lá. Razões da colonização. Portugal resolve colonizar o Brasil. A primeira razão que eu coloquei pra vocês, ouro e prata na América Espanhola. Eles descobrem, eles vão ficar sabendo o quê? Que os espanhóis descobriram ouro e prata aqui nas terras vizinhas. Então, eles já pensaram, se tem ouro e prata em outros lugares aqui da América, com certeza tem aqui também em terras brasileiras. Só que a grande exploração de ouro e prata, o ciclo do ouro ocorrerá principalmente no século XVIII. O Brasil será o maior produtor mundial de ouro, de metais preciosos. Eles vão tirar realmente tudo o que tem aqui, vão levar pra Europa, principalmente da região das Minas Gerais. Isso lá no século XVIII. Outro fato importante que tenho pra falar pra vocês é a queda do comércio com as Índias. Já não tá dando lucro, já não é interessante buscar especiarias e produtos lá das Índias. Esse comércio começa a cair em decadência. E Portugal precisa o quê? Precisa de uma outra fonte, de um outro produto para que desse lucros. Lembrando que o Brasil será uma colônia de exploração. Nós temos colônia de povoamento, que aconteceu ao norte, principalmente ao norte das colônias inglesas, e o restante da América, colônias de exploração. Tá? O que acontece? Aí nós temos a ação de corsários, também que eu já expliquei no slide anterior, as piratas oficiais, vamos por assim dizer, né, pra vocês entenderem, e o receio de perder as terras conquistadas. Como que nós iremos garantir a segurança em relação a essas terras? Enviando pessoas pra morar nessas terras. Mas como nós iremos fazer isso se Portugal está passando por um momento até difícil, financeiramente falando, né? Uma das saídas foi o quê? Foi a questão da primeira divisão que nós tivemos no Brasil, que estará na nossa próxima aula, que será as capitanias hereditárias. Nós iremos falar na próxima aula sobre isso, tá? Num dos próximos vídeos aqui no canal do professor. Continuando, o início da colonização, então, vamos pensar o seguinte, pessoal, já aguardem aí. 1.500, vamos acreditar que 1.500, né? Portugal chega aqui, toda aquela historinha que nós já sabemos, mas temos que seguir a história oficial. 1.500 até 1.530, pré-colonização. Brasil colônia de 1.530 a 1.822. 1.822, independência do Brasil, é todo um processo de independência do Brasil. E de 1.822 a 1.889, Brasil império. De 1.889 até os dias atuais, o Brasil república. Pra vocês entenderem como que é dividida a história do Brasil, nós estamos lá no início dessa história. Se a gente pensar no Brasil como nação mesmo, ele nascerá no período pós-independência. Em 1.530, então, Portugal enviou à América uma expedição colonizadora, já pensando na colonização, realmente, das terras aqui. Vocês estão vendo a imagem aí do Martim Afonso de Sousa, e ele será o responsável por esta primeira expedição. Os objetivos da expedição, explorar o litoral brasileiro, principalmente, aqui, o litoral paulista, litoral paulista, esse professor está falando diretamente do litoral paulista, defender o território de expedições estrangeiras, né, a ação que eu falei pra vocês, muitas pessoas já de olho, muitos países de olho aqui em terras brasileiras, procurar metais preciosos, já que os espanhóis acharam esses metais lá em suas colônias, e fundar povoados e verificar a possibilidade do cultivo da cana-de-açúcar. Aí, depois, nós iremos começar o que é o ciclo da cana-de-açúcar. Nós tivemos vários ciclos, né, até o Brasil-República, vamos dizer assim, hoje, aguardem na cabeça de vocês aí, o ciclo, nós tivemos o ciclo do pau-brasil, depois o ciclo do açúcar, que é o que nós estaremos estudando no início do Brasil-colônia, em relação à escravidão e vários outros fatores. Depois, nós tivemos o ciclo do ouro, depois o ciclo do café, ciclo da borracha e assim por diante. E nós tivemos, então, com Martim Afonso de Sousa, esse quadro lindo aí, que vocês estão observando, que é do itaiaense, né, o pintor Calisto, ele pintou esse quadro em 1900, que é a Fundação de São Vicente, que foi em 22 de janeiro de 1532, né, então ele fundou a cidade de São Vicente, que foi uma homenagem ao santo, né, ao São Vicente, de acordo com o Américo Vespúcio, aquele mesmo que descobriu que Colombo não havia chegado às Índias, coisa nenhuma, chama-se América, né, em homenagem ao Américo Vespúcio. Pessoal, pra encerrar, inclusive tem até um vídeo aqui no canal, um vídeo anterior que fala sobre essa música, eu gravei um vídeo falando, comentando, fazendo uma análise dessa música, eu separei uns trechos aqui interessantes, da música da Legião Urbana, composição do Renato Russo, tá no disco 2 da Legião Urbana, a esta música que até hoje é sucesso, né, são vários sucessos da Legião Urbana, esse disco da Legião Urbana que é de 1986, é a música Índios, que ele fala o seguinte, quem me dera ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem? Conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha, ou seja, a exploração realmente, prova de amizade, aquele contato amistoso dos indígenas com os portugueses, que está na Carta do Caminha, né, mal sabiam eles que eles iam levar até, entre aspas, a alma deles, né, pra Europa, né. Quando eu falo assim, todo o ouro que entreguei, quando o Renato Russo fala nessa canção, todo o ouro que entreguei, não é só a questão do ouro, né, do metal, mas pode ser de todos os produtos, do pau-brasil, toda a exploração que teve, mas a exploração também humana, né, a questão dos indígenas, a questão depois da escravidão, tanta coisa ruim aconteceu, né, da escravidão dos africanos. Quem me dera ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e se esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então, deixaram Deus tão triste, né, os índios politeístas recebendo, já na colonização, os jesuítas, e vocês observaram ali a primeira missa também, a Igreja Católica, a religião oficial de Portugal, nesse momento, e também da Espanha, né, no topo da pirâmide da Península Ibérica, um dos motivos, né, da Igreja Católica acompanhar tudo isso, é justamente a expansão do cristianismo. Imagina para o indígena, né, politeístas com seus deuses, receberam o cristianismo, né, que me deram ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, a questão da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né, a sua maldade então, deixaram Deus tão triste, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, ou seja, você vem aqui pregar isso, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, não estou entendendo, né, uma loucura. Quem me deram ao menos uma vez, como a mais bela tribo, dos mais belos índios, vão ser atacadas por ser inocentes. Quem me deram, né, quem me deram, quem me deram. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Espelhos, aí você pode pensar no escambo, mas aí a gente pode pensar na questão do espelho, quer dizer, a partir do momento que o indígena teve aquele espelho, começou a enxergar o que? toda a maldade do homem branco europeu, né, e fora as doenças que esse homem europeu trouxe, e acabou dizimando milhares e milhares de indígenas. É história, meus queridos, é história, muita história. Se vocês estiverem afim, dão uma conferida aí no vídeo que eu explico a letra da Legião Urbana, que é muito mais, uma história muito mais profunda, além disso, do que o professor acabou de explicar. Ok? Então, o nosso próximo passo em relação à história do Brasil, colonização, Portugal, e os primeiros passos da colonização, pós-fundação de São Vicente, a primeira cidade do Brasil, em 1532. Ok? Abraços fraternos, até a nossa próxima aula. Valeu!